Opa, eu encontrei mais um boss aqui em Banlingu Lange. Eu acho que é isso. É um sapão gigante aí. Bora então eliminar esse boss aqui. Não pode! Não pode! Era para ter ido. Não me dá uma bundada aqui. Não espero nem eu reagir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.